Vai Nip! Vai Nip! Vai Nip! Vai Nip! Vai Nip! Levanta a bundinha dele! Sai! Sai! Ó! Pô! Chupou sem dó o pig! Sai cara! Vai Nip! Pra cima dele! Levanta as perninhas dele! Caraca lindo! Caraca teu talo! Sai Nip! Eu cheguei o santo! Desceu o santo no moleque! Deixa a porta fechada aqui! Sai caralho! Tomara! Caraca! Caraca! Tem a barriga ali pi! Vai Nip! Caraca! Vai Nip! Vai Nip! Que porra! Isso aqui! Isso aqui! Deixa eu também comer! Vai Nip! Vai Nip! Vai Nip! Os dois! Os dois! Se não tem graça! Ah! Já tu ia sair agora! Caraca! Vai Nip! Vai lá! É só ir lá! Vai Nip! Pô mano! Não! Deixa eu falar pra você! Sai fora! Não! Calma aí! Por que você deu pro cara não quer dar pra mim tio? Sai! 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 Calma aí! Calma aí vamos dar para uma ideia! Calma aí! Sai! Deixa né Mike! Não, 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 tô de boa, não, 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 tô de boa. Vou dar uma dessa na orelha agora. Como é que tem medo, mano? É só pra sossegar, rapaz. Espera aí, mano. Aí, Marca, aí, Marca. Você tá ordenado com o colchão real, cara? Eu não dou colchão nenhum.